Ô Rafinha, ô Rafinha tem muito o que aprender com o pai, né mano Caralho Meu dano agora é azul, velho Eita, agora olha o olho Cara, que legal, velho Opa, pega no meu Caramba, hein, segredo legal, né Não Puta que pariu, taquei o negócio sem querer O pai joga, o pai joga Se falar que o pai não joga, mentiu Aliás, esse é o nome de um canal, né Tá aí, o que eu tenho que fazer? Tá, pera aí, mano, eu tô meio confuso sobre o que eu tenho que fazer Eu não confio em tanta gente assim, não Ai, ai, Umbrell, sei lá o seu nome, mano Mas eu já tenho alguém em mente já Pra deixar de mod Ah, legal Eu entrei no limbo Gosto Ah, puppet Mano, mano Ah, eu saí aqui, cuzão Você debrou o boss? Tipo isso, mano Eu queria chegar no boss Com vocês? É, na moral Se eu ganhar de um boss com oito de vida Me chama de deus aí, mano Chate, como eu chego lá, mano? Tipo, não é difícil nem o mapa É difícil chegar lá Porque eu não sei onde é Yuri está aqui Quem é Yuri? Caguei, mano Quem é Yuri, mano? Eu só quero saber Eu só quero saber do game, mano Destrói a parede na descida Puta que pariu Aí você quebrou Tá, não tem parede aqui pra descer Desculpa, quebrar Também não Parte da direita da segunda queda Tá, tá Peraí, peraí, peraí Segunda queda Ok Agradou Primeira queda Segunda queda Eu apertei W, né? Tá Achei onde era Achei onde é GG Obrigado, clã Boatos que eu vou morrer Mas Pelo menos progresso Pelo menos progresso Olha, se eu sobreviver Vocês estão me devendo 500 mil reais Beleza? Porque assim Eu tô com 8 de vida Um daninho, amor Tá Vamos que vamos Vamos que vamos, então Deu muito certo não Mas ó Agora vai, hein Tira o vida dele Com esse E mato com o Fox Caralho Caralho não nossa a era para ganhar XP com outro não com essa foda-se vamos tô ferrado clã tô ferrado já já acostuma o bater o segredo ali que tem um segredinho aqui eu vi um bichinho por dentro da parede que eu faço agora o rico já tô só não sei o que eu faço o bug tá aí ainda sim o bug tá aqui ainda não sei como ele funciona vai no segundo degrau e da dash segundo degrau e da ai que susto porra pinguinas na escada do início quando você abre a porta a meu pinto né mano esse negócio de ir caindo e voltando é osso hein mãe ou ou vocês tão gostando do jogo clã eu tô indo bem eu tô indo mal tá então peraí 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 era aqui né era aqui ok a gente saiu aqui na porta da chave o problema é que eu nem lembro onde é que a porta era essa não era a cara mano mas na moral velho o que que foi o cara que susto velho porra que susto velho é o bem como que eu bem nossa quando eu morri eu matei bicho acabei o pano esse jogo é incrível eu vou eu vou para o meu crítico mas o crítico tem o crítico caraca velho agora eu atua com a uma chegamos 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 e agora valeu chat também é outro cup crack pra nossa agora ficou bom agora vai embora bozão bozão me gole aí foi embora meia meia oi Não! Ok Eu acho Tá Ok Boleza Eu precisava ter trocado pro Bonnie Mas não troquei Porque eu sou burro Opa Olha só o que eu achei Senhoras e senhores Morre Quase dois milônios Que aí Eu caí Não era pra eu ter caído, caralho Como é que eu subo? Puta merda Cheguei Cheguei, relaxa Peraí, mano Peraí, peraí Não cai não Peraí, qual que é, velho? Qual que é? É essa Aí, caralho Moleza, moleza Relaxa, menos Relaxa, men Paciência, senhores É o que me falta Eu sabia que ia ter outro Eu sabia que ia ter outro Dessa porra Tá, não tem nada pra cair agora Ah, tá Então aqui é só um extra Mandaram a cal, mandaram a cal Tô indo lá Aguenta a mão, aguenta a mão Caralho, velho Obrigado, obrigado, obrigado Ok O que tem pra baixo? Curiosidade bate Ô chat, eu tô indo bem ou eu tô indo mal no game? Ai, eu tava certo Eu achei que eu tava quebrado Mas era aqui mesmo Vambora É um joguinho diferente Mas é do... Pra mim, um dos melhores jogos do Scott Couto até hoje Eu gosto de jogar assim, velho Eu me divirto É o pior jogo dele Esse jogo é uma bosta, mano Que merda Fica fazendo eu cair o tempo inteiro, cara Para de cair Como se eu quisesse Você chora me vendo, mano? Muito obrigado, maninho Valeu pelas palavras Valeu pelo carinho Valeu pelos dois Escuta aqui, ô jogo do inferno Pera Aê, obrigado Obrigado quem deu a call Obrigado quem deu a call Você é lindo O que eu faço aqui? Destrói as cabeças do lado que você fica Como que eu faço isso? Hehehehe Ok Ok, gostei, gostei, gostei Faz sentido Valeu, clã, valeu, clã Valeu, clã Caralho Matar a última lateral, não dá, não tem poder meu que chega lá em cima Tem que esperar ele descer Desce Estou esperando ele descer, mano Ele não quer descer É que tipo, não é tão fácil assim Jogar pra cima ali, entendeu Mas tem que ser na calma O pulo do Fox Mas aí eu atiro e não chega Eu acho que nem dá pra matar, clã, aquele ali Cara, ele é muito chato Eu acho que não tem que ser na calma É, não dá pra matar a cabeça lá de cima não O dano não chega lá O dano não chega lá Uh, é nosso Upei, upei, upei Chat, vocês são deuses Caraca, mano Vocês são pica, mano Darius Gamer, valeu pelos 99 centavos Tamo junto, mano Hum